Primeiro passo de como baixar o app da HBO na TV é você acessar aqui a Play Store na sua TV ou aplicativo, aí a loja de aplicativos da sua TV, no meu caso é Android, né? Então eu vou mover o cursor aqui até esse botão aqui, esse símbolo aqui da engrenagem vou movimentar o cursor aqui, você tá vendo que o HBO Max ele foi desinstalado isso porque eu vou instalar ele aqui pra nós, né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar aqui o símbolo da engrenagem novamente, tá? Vou mover o cursor aqui até apps ou aplicativos, tá? E aí vou procurar aqui como você tá vendo pela Play Store, se o seu não tiver aparecendo aqui você pode tocar em ver todos os apps, né? E aí você vai mover o cursor, né? Mostrar apps do sistema também e vai mover, tá em ordem alfabética até o botãozinho da Play Store Por que eu tô fazendo isso? Porque de repente o seu não tá aparecendo fácil assim como o meu porque eu acabei de usar a Play Store pra poder desinstalar o HBO Max, né? Então acessei aqui, ó, Google Play Store Toquei nessa opção, só direcionado aqui pra essa tela, vou tocar em abrir, né? E na tela aqui da Play Store vou procurar pelo campo de busca, o símbolo da lupinha que no meu tá do lado superior, vamos mover o cursor aqui pra pesquisar e vou digitar aqui o nome, então tô movendo o cursor pra cima depois pra baixo, depois pra direita e vou digitar o nome aqui HBO, tá certo? Digitei HBO, você vai ver que já tá aparecendo lá no fundo embora tenha digitado errado, né? Olha só Eu posso digitar o nome aqui, ele vai aparecer o aplicativo aqui pra nós, né? HBO, toco aqui no símbolo da lupinha e vou cair aqui na opção já de instalar Então o desenvolvedor do aplicativo é Warner Media Global Digital Services, tá? Então é um aplicativo que tem algumas classificações As classificações na verdade são ruins 2.9 porque não é um aplicativo tão otimizado, tá? E aí o download ele vai depender da velocidade da sua internet e a instalação vai depender do desempenho aí da sua televisão do seu smartphone, do seu dispositivo, tá certo? Você vai aguardar alguns instantes embora seja um aplicativo pequeno por alguma razão não tá tão rápido de fazer o download, tá? O que leva mais tempo é a instalação porque depende do dispositivo, tá? Passados alguns instantes você vai receber o report aqui do que o aplicativo foi instalado se você quiser já dá pra abrir por aqui mas se você precisar lá na tela principal da sua TV vai ser criado aí um app, tá certo? Como você tá vendo aqui no meu caso foi criado um app eu vou tocar nesse app tem aqui o HBO Max ele vai fazer aqui a introdução aqui do aplicativo mesmo eu vou aceitar aqui pra entrar aqui e autorizar quer dizer, aceitar os termos de privacidade as políticas de privacidade sempre tem que aceitar então você não consegue avançar o HBO Max ele traz a possibilidade que é você poder assistir alguns episódios às vezes o primeiro episódio aí de cada série né? e aí depois que você gostou do episódio você vai comprar a assinatura né? vai fazer a assinatura então pra poder fazer o login você vai mover o cursor aqui tudo pra esquerda né? até chegar aqui nesse painelzinho eu movi tudo cheguei no painelzinho aí eu tenho buscar, início, filme, séries navegar marcas né? e na parte inferior eu tenho configurações né? eu quero estar no topo entrar tá? bem no topo toquei em entrar eu vou ter a possibilidade que se eu não tenho plano e quero contratar escolher um plano se eu já tenho plano eu tenho a opção entrar toquei em entrar eu sou direcionado aqui pra entrar com o meu e-mail então vou tocar aqui nessa caixinha endereço de e-mail vou digitar aqui o endereço de e-mail que no meu caso é aquele que a gente utiliza toda vez né? é o Thiago Tutoriais né? e aí você digitou esse endereço seu aí então dou um ok eu volto pra essa tela novamente agora vou digitar a senha toquei aqui em senha né? eu chego nessa tela e vou digitar a senha e tocar aqui do lado direito inferior e ele vai pra próxima tela digitei aqui a senha vou tocar em entrar se a senha tiver certinha vai entrar o login a senha e aí eu já chego nessa tela que se você tiver mais de um usuário você é direcionado pra tela onde você pode escolher os perfis né? ou você pode aproveitar a oportunidade de criar um perfil adulto perfil criança tocar mais abaixo aqui gerenciar perfis editar qualquer um dos perfis que você tiver né? então de repente eu quero adicionar um perfil de adulto toco no mais coloco aqui um nome pro aplicativo coloco aqui uma cor né? como você tá vendo toco lá embaixo em salvar tá? e ele adiciona aqui na tela principal você entrou aqui no aplicativo como eu já tinha dito alguma coisa você tem do lado esquerdo um painel de controle olha só se você mover tudo pro lado esquerdo você vai acessar o painel de controle na verdade o menu né? o painel de controle tá aqui embaixo em configurações onde você pode acessar tá vendo ali eu movendo o cursor pra direita você tem todo o painel de controle mesmo tá certo? então é bem tranquilo de acessar tá? na parte do menuzinho aqui se você der um passinho pra trás olha só lá na parte de menu você tem buscar início filme séries tem alguns filtros também né? então você tem essa possibilidade aqui na parte central você vai pra buscar aqui continue assistindo aquele conteúdo que você já tá vendo minha lista que são os favoritos que eu já adicionei e aqui tem alguns filtros tá bom? aí é só tocar né? tocou aqui pra poder iniciar você vai ter acesso aqui a sinopse vai ter acesso aqui as temporadas se você quiser mover o cursor você pode mudar de temporada né? pouquinho mais abaixo você vai ter acesso a mudar os episódios se você quiser né? e mais acima você tem um botãozinho de play e ao lado aqui você pode adicionar com favorito tá bom? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o seu guia te vejo no próximo vídeo tchau